Queria também ter barona e love pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume nóis Oi gente, boa noite, boa tarde, bom dia Enfim, começaram mais um vídeo Primeiramente, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos E é isso Enfim, hoje chegou a Giovana Salles Se apresenta de novo, vai Meu nome é Giovana Salles, eu tenho 15 anos E é a minha segunda vez aqui no barra Você é de onde? Eu sou do Itaim Oi gente, meu nome é Júlia É a minha quinta vez aqui, conhecida como Lá Costado Tenho 15 anos, sou o Miguel Polista Olá Vamos interagir Meu nome é Vitor, mas pode chamar de puro osso Eu sou aqui do Savoy E tenho 15 anos Isso Se apresenta naquelas Vem na cara até Enfim Eu acho que o pessoal já me conhece Sou Ká Oliveira, conhecida como Barbie 1 Naquelas Todo mundo se apresenta, vai Oi gente, eu sou a Jair Beiro, conhecida aqui como personagem rural Conversa Eu tenho um monte de nome Eu tenho um monte de nome Meu nome é Manoel Conhecida como Amazonas Pocahontas Amazonas, Manaus, Índia Enfim, gente, hoje a gente vai fazer Eu Nunca Tem algumas pesadinhas Tem algumas que não Pra relevar, né Ai meu Deus, que separou Foi elas duas E eu junto Mesmo Enfim Senta aqui todo mundo Sim Lógico que vai dar uma verdade Senta todo mundo aqui É verdade Peraí, então vamos falar Você também vai responder já? Vou Por trás das câmeras, mas eu vou Começando por aqui Ai meu Deus Eu nunca fiquei com alguém do mesmo gênero que eu Já, eu já Eu já, gente, eu subi, todo mundo É Eu nunca Eu nunca Já, sim Eu acho que você tem que ver a roca Eu tenho certeza que não Eu acho que ele tem uma roca Ela tem uma cara que beija a mulher Quem? Ela é coçada, né? É Ela tem cara que beija a mulher Eu não entendi É É É É É Já Então vamos começar daqui Eu nunca quis ficar com amigo ou amiga de ex Amiga de ex É Não Já Já aqui, mas nunca fiquei Não, não vou trabalhar Ou já fiquei, vai Não Nunca Já fiquei com amigo de ex Não Não tem ex Isso que a gente conta? Pode Isso Melhor Até esse show eu tava enrolada com amigo de ex Tá tudo bem Gente Quem mandou eles serem amigos, sabe? Eu dividi as coisas Gente, eu já Só que tipo A menina virou minha amiga depois que eu fiquei com o menino, entendeu? Então Peraí, não entendi Como? Calma aí, como assim? Tipo assim, eu não conversei Eu era na mesma sala da menina Mas você não falava com ela e ela virou sua amiga depois que você pegou ele Sim Ah Conta Não Então É, você não era amiga Ah, enfim, gente A minha resposta Eu nunca fiquei com alguém do mesmo Genel que eu Eu não E também eu nunca quis ficar Não, eu nunca fiquei Mas eu quis ficar Eu nunca quis ficar Eu sempre quis ficar Eu já quis Fiquei É, fiquei não Mas eu já quis Gente, eu não falei Mas meu ex É outra coisa Sabe que ele já ficou com várias amigas minhas também Então eu acho que Trocado não vai, né? Então não tá tudo Ah, mas enfim Eu não tenho ex Então Conta como ex-ficante É Ah, nem ex-ficante eu tenho A próxima Peraí Agora Eu vou abrir para o peticino Peraí Vixe Eita Vixe 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 Marinha Vixe Peticino Hello Peticino Ai, meu Deus Eu vim com reforço Eita Tá na paz? Suave Tá bem? De boa Tava com saudade já É, né? Abandono nós Não, porque é uma semana só, cara Ah, parece que é mais Nossa, tava sempre com a gente fazendo isso Tô mandando um pico Espera aí Tá alocada Tá alocada a casa? Mais ou menos Mais ou menos Mas vai alocada mais hoje, se eu não me engano E Hum Já Você já vai entrar pra brincadeira Já deixa a mão ali Você e as meninas Que a gente vai fazer Tá fazendo Eu Nunca Eu Nunca? É Já chega assim, já Eu Nunca Sim É Não chegou Hum Agora, já vou sair perguntando pra você, entendeu? É, eu nunca fiquei com alguém do mesmo gênero que eu Não, nunca Eu Nunca quis ficar com amigo ou amiga de ex Amigo ou amiga? Não, nunca Ou já fiquei? Nunca Já fiquei? Não Não tô saiba, não lembro Não lembro agora Agora continuando aqui, vai Eu Nunca disse eu te amo por educação Já Caramba Eu Sabia Como é que é? Eu Nunca disse eu te amo por educação Não, eu sabia Eu sou muito sincera, então Agora a gente podia amizar, a gente vai falar assim Ah, te amo Ai, que falso Fiquei com medo, amor Mas não posso Quem ia falar? Eu já Não foi por educação Mas é porque a pessoa falou Eu fiquei, tá bom, e agora o que eu faço? Foi pra mim isso aí Foi pra mim Você também Ela admitiu ainda Ela admitiu Ela admitiu ainda Vou ter aqui na minha boca Começa 10 Tá bom, vamos pegar depois Então tá Pra vocês Se apresenta Me apresentar? Isso Paola Muito prazer De quantos anos? 19 Você é de onde? De Paulínia Campinas Foi uma mansão 22 anos Ana Leste, São Paulo Agora eu vou fazer as perguntas pra vocês Continuando Nunca fiquei com alguém do mesmo gênero que eu? Já Você? Não Eu conheci que a gente fechava Não Não mesmo Nunca Ah, só conta em vídeo Com o cara da mansão Sim É Tá Já Eu nunca quis ficar com amigo ou amiga de ex Ou já fiquei? Eu nunca disse eu te amo por obrigação Não E das últimas duas perguntas Eu nunca fiquei com amigo ou amiga de ex Eu nunca fiquei com amigo ou amiga de ex Eu falei assim por educação Não 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 Ou já fiquei? Não E Eu nunca Não, aqui já foi Não, outro Qualquer Eu nunca disse eu te amo por educação Já Já Nossa, gente Eu não Eu não Agora aqui Eu nunca fiquei com uma pessoa na frente de outra por vingança Acho que não Não Eu acho Eu não Eu já Eu já Eu nunca Eu nunca Eu nunca Vai Eu nunca fiquei com alguém por interesse Não Interesse Não Interesse Tipo, interesse material Interesse material Não Interesse em tudo Não Interesse 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 Não 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 Também não Não Eu também não Eu nunca curti várias fotos antigas de alguém no Instagram para a pessoa me notar Já Também já Dá certo já Não Dá Você nunca Não Eu já Eu já Eu já Eu já Dá certo Dá triste também É sério Dá certo Dá 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 Mas eu vou tentar fazer Eu vou tentar fazer agora que falaram que dá certo Então eu nunca fiz É sobre isso Enfim, eu já É agora Eu nunca cheguei em casa sem lembrar Não, isso aqui não Eu nunca falsifiquei meus documentos Não Ah, eu já Ela falou na maior naturalidade Eu já É porque eu lembrei Mas não era RG Foi carteira de vacina Carteira Pra entrar embalada Já, né, gente Ah Eu nunca Tira 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 Não Eu nunca Tirei Eu nunca Tirei meus documentos Eu nunca falsifiquei meus documentos Ah, eu já Eu já Inclusive É falsificado Ah, eu também nunca Eu nunca segurei a mão da pessoa errada na rua Como assim? Eu não A mão Ah, eu já Sem querer Eu já Já vendei Você já? Já Eu nunca Eu nunca andei de mandada com ninguém Nossa, que tristeza Eu já Eu nunca segurei a mão da pessoa errada na rua Já Eu sou meio paterna Conta abraçar Como assim? A pessoa já Tô ouvindo falar É Tira Tira Beleza Eu já Eu já Eu já Fui chamar a pessoa A pessoa de foto Ela falou Claro Quanto tempo Que vergonha Ai, desculpa Mano, eu da vontade de criar a casa Mas a mão não Ah, eu nunca Eu nunca segurei Eu nunca andei de mandada Com ninguém É Agora aqui Vocês não tem que ser uma mulher e uma mulher casada? Claro Agora Eu nunca mandei fotos Usadas pra alguém Eu já Já o que? Não tô usada pra mim Com carro? Mas foi pro meu gente Você já? Já Ah, as filhas Caraca É sério É sério, gente Vocês fizeram Uma cara de Fazeram um fato Ela só falou assim Ela nunca me faz Não Não, é sério, gente É verdade Eu não tô falando confia Eu também, não Eu tô falando a verdade Eu nunca mandei fotos ousadas pra alguém O namorado dele já Nossa, você quer Para de ser Mas assim, Lodin, o que que tá acontecendo? Não, não Não, nunca Quando eu namorava assim Ah, já Não, já Eu nunca Nunca Nunca? Não Aí já começa Ela não faz nada É, ela não faz nada Não faz mesmo não Se eu fizesse Eu falaria Eu também Eu nunca tive amizade colorida Já Já Também já 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 O sacaron Não tá me convencendo Também Foi como com mulher Brincadeira Eu acho que você queria ter amizade colorida Com o homem da sacaron lá em cima no quarto Não era amizade colorida Não Só que eu acabei de conhecer a minha Depois você me sentiu Ele falou assim Eu tenho a mania que chamar as pessoas de vida Qualquer pessoa chama de vida Aí eu falei Isso aqui é vida Aí ele Assim eu me apaixei Tadinho Você tá me iludindo Aí o homem falou assim Quem da casa você pegaria ele Essa ruiva aqui Aí ela chegou A cara dela foi ele Você não tava dando moral pra mim Eu já 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 Qual que era a pergunta Eu nunca tive amizade colorida Ah eu já Mas é foda Eu fiquei de mistura é coisa Eu já E no final você fica bloqueado Do celular Broqueado Os dois ficam bloqueados Agora Eu nunca dei beijo triplo Tadinho Eu já Não dá certo Beijo triplo Beijar a bochecha Eu nunca Eu nunca dei beijo triplo Não Eu já Eu já Eu já Eu já Eu tô muito louca Eu tô muito louca E não dá vontade E cada um Beijar Beijo triplo Beijar Mas não beijo Pergunta Já Eu nunca Agora aqui É nojo Eu nunca fiquei com alguém Oito anos Ou mais Velho Ou mais Anos Mais velho que eu Oito meses Foi ela que colocou Alguém mais velho É Alguém mais velho Alguém mais velho que eu Sem ser um ano Dois anos Três anos A mais Mais de três Eu tenho vinte e dois Não é vinte e seis Acho que já tem Já Também já Oito anos Já Já Não Você já Agora você vai contar Quero também ter Barone Love Fuck Olha quem chegou Toma no dia salto Fiume Nós Não é vinte e dois Não é vinte e dois Não é vinte e dois